O candidato, o senhor fala em reestruturar as unidades de saúde, né? Londrina vai receber mais três UPAs, o seu plano de governo cita uma UPA de criança, né? Como o senhor diz, uma unidade de saúde para os idosos. O senhor acredita que o município tem recursos hoje para colocar em prática todas essas propostas? Tem. Olha, é o seguinte, o maior problema que Londrina tem hoje, se falar quais são os maiores desafios, o maior de todos é a questão da saúde. Londrina já foi uma referência na saúde pública e hoje padece de problemas crônicos e que se a gente não resolver esses problemas, nós vamos ficar enxugando o gelo. Nós temos 54 unidades de saúde, vamos chamar de pós-saúde. Essas 54 unidades, elas estão muito bem distribuídas, tanto na zona urbana como na zona rural. Só que as unidades de saúde estão demorando de três a quatro meses para você marcar uma consulta na unidade de saúde. A unidade de saúde não foi feita para marcar uma consulta com três, quatro meses. Ela foi feita para atender o paciente no dia, na sua necessidade. O que acontece quando a pessoa vai lá na unidade de saúde e fala, ó, não tem vaga, só daqui a três meses, ele está com febre ou ele está com a dor abdominal, ele vai onde é que está a primeira porta aberta, que é na UPA. Ele vai na UPA ou ele vai procurar ter um atendimento lá no hospital da zona sul, que tem pronto-socorro. Então, você tem que achar uma maneira de você diminuir o número, diminuir e praticamente zerar a fila na unidade de saúde. E zerar ou procurar zerar a fila nas cirurgias eletivas. Cirurgias eletivas. Cirurgia eletiva, nós temos hoje milhares e milhares de pessoas. Fala-se até, eu não tenho esse número exato, de 20 mil mulheres esperando cirurgia ginecológica, mais de 5 mil com sangramento. É desumano. Então, você tem que buscar recurso e dá para buscar. Não precisa ser recurso do orçamento. Junta o Estado, junta a União para fazer mutirões e procurar zerar as filas de cirurgia. Por exemplo, você tem uma mulher com cálculo lá, com uma pedra na vesícula. Pedra na vesícula, para mulher ou para homem, é igual cirurgia. Se você não operar, ela vai ter cólica cada semana, cada 15 dias. E ela vai no posto, uma, duas, três, dez vezes. Se você operar, acaba essa demanda no posto. E nós vamos implantar a tecnologia, a telemedicina, que hoje faz em Curitiba. Tem lá uma central com enfermeiro, com médicos, que eles vão atender por um telefone, não é 0800 nem aquele da musiquinha. Vai ligar, o médico vai atender. É suspeito de infecção urinária? Ele atende. Hoje, o prontuário é eletrônico. O ideal é que deveríamos ter prontuário eletrônico. Lá nas clínicas especializadas, nos prontos-socorros, nos hospitais e com o cartão do SUS, usar a tecnologia. O médico que atende, ele, com o computador, ele abre e vê que a paciente, às vezes, foi atendida uma semana atrás e tem exames. Isso vai agilizar o atendimento. Isso vai reduzir custos. E você, através da telemedicina, 24 horas por dia, o objetivo é zerar a fila e você reduzir significativamente a consulta de especialista. Por que que colocar mais uma UPA de criança, que é o pai, mais um pai? Porque hoje, basicamente, a porta aberta para atender criança, para urgência, é na UPA que nós temos aqui no centro. E a cidade, de quando ela foi implantada até aqui, praticamente dobrou de tamanho. E hoje é praticamente a única porta aberta. O resto é encaminhamento para os hospitais. E a UPA do idoso? A UPA do idoso, porque hoje nós temos em Londrina cerca de 90 mil pessoas acima de 60 anos. Daqui a 25 anos, a expectativa, daqui a 25 anos, logo ali, em 2050, é chegar a 30%. Nós vamos ter quase 200 mil pessoas, se fosse a população de hoje, daqui a 50 anos, de idosos, de pessoas acima de 60 anos. Então, você precisa ter geriatas atendendo, você precisa ter fisioterapia no anexo, e dá para fazer. Não é a unidade básica que consome grande parte dos recursos. Não é. Consome pouco. O que consome grande parte dos recursos é a alta complexidade que está lá dentro do hospital. É o paciente que fica 30 dias entubado. Você tem que atender, logicamente, da melhor maneira. Cada paciente desse custa 3, 4 mil reais por dia. E hoje, então, você ter mais uma UPA de criança ou de adulto, você vai ajudar demais na questão do atendimento. Vai tentar desafogar, e você melhorando aí a questão da espera. É dessa maneira que a gente pode resolver os problemas da saúde, que é um grande desafio. Nós temos, e isso dá para fazer. E aí, você tem que fazer. E aí, você terá uma coisa.